Quando você pensa em radioatividade, Zé Ca, você lembra do que exatamente? Olha, tem um lado ruim, né? Bomba atômica, os vazamentos radioativos, mas tem também o lado bom. Na medicina, muitos tratamentos para o câncer dependem de materiais radioativos. Gostei da resposta. Agora, você sabe por que existem esses materiais radioativos e o porquê da radioatividade? Acho melhor deixar essa resposta para o físico Marcelo Gleiser. Se fosse possível cortar tudo o que existe no mundo em pedacinhos cada vez menores, que tamanho teriam eles? Será que existe um ponto em que os pedacinhos ficam tão pequenos que não podem mais ser divididos? Os esforços para compreender o que é a matéria estavam bem adiantados na virada do século XIX para o século XX. Em Paris, um cientista chamado Henri Becquerel havia se unido ao casal mais famoso da história da ciência, Pierre e Marie Curie, para descobrir um fenômeno da matéria chamado radioatividade. O casal Curie notou que alguns minerais pareciam ter uma fonte de energia invisível e inesgotável. Chegavam até a emitir luz e calor. Anos mais tarde, essa descoberta abriria caminho para tecnologias como a energia nuclear e também para a bomba atômica. Mas na época, ninguém, nem mesmo Marie Curie, sabia dos perigos da radioatividade. O mercado de cosméticos até oferecia produtos à base de materiais radioativos, e as embalagens falavam em efeitos milagrosos atribuídos à radioatividade. Nada podia ser menos verdadeiro. Marie Curie acabou morrendo de câncer, provocado pela exposição aos materiais que tanto estudou. E um dos elementos que ela descobriu, o polônio, foi o veneno que causou a misteriosa morte do espião russo Alexander Litvnenko em 2006, em Londres. O fato é que no começo do século XX, cientistas se perguntavam, o que havia de tão poderoso nesses materiais? A causa da radioatividade permaneceu um mistério até que entrou em cena um cientista chamado Ernest Rutherford. Ernest Rutherford é considerado por muitos o pai da física nuclear. Ele fez várias experiências usando substâncias radioativas, que depois ele guardava nesse armário. Aliás, passados quase 100 anos, o armário continua radioativo. O contador Geiger, esse instrumento usado para se detectar radioatividade, foi inventado por Rutherford junto com um aluno seu, o alemão Hans Geiger. O professor Robin Marshall, da Universidade de Manchester, conta que Rutherford tinha uma voz de trovão, e quando ele se aborrecia, dava para ouvir lá do outro lado do prédio. Mas era, acima de tudo, um cientista brilhante. Tanto que ganhou um prêmio Nobel por suas descobertas. Rutherford é considerado o pai da física nuclear, justamente porque descobriu que todo átomo de matéria tem um núcleo. E é no núcleo dos materiais radioativos que acontecem os fenômenos responsáveis pela liberação de toda essa energia. Até aquele momento, os cientistas já sabiam que tudo o que existe no mundo é feito de pequenos pedacinhos, os átomos. Tudo, absolutamente tudo, é feito de átomos. Desde os nossos corpos até a matéria dos planetas. Eles também já sabiam que havia uma partícula muito menor do que qualquer átomo, o elétron. Mas era tudo o que se sabia até então. A estrutura dos átomos era um mistério. Ninguém sabia onde se encaixava o elétron. Até que Rutherford apresentou a solução. Os átomos, disse ele, eram como mini-sistemas solares. No centro de tudo estava um núcleo, como um sol. Girando ao seu redor, os elétrons, que eram como planetas. E era justamente no centro que estava a explicação para a radioatividade. Os núcleos de elementos radioativos disparam partículas como barras de revolta. São essas partículas que são detectadas por aparelhos como o contador Geiger. E são elas também as responsáveis pelos efeitos nocivos da radioatividade. Como se não bastasse desvendar a estrutura dos átomos que compõem tudo o que existe, Rutherford foi muito além e percebeu algo incrível. O elemento que emite radiação, de tanto disparar partículas, acaba se transformando em outro. Um processo chamado transmutação. Justamente o que os alquimistas haviam tentado durante tanto tempo. Transformar um elemento químico em outro. A radioatividade é a alquimia da natureza. Por isso, diz o professor Marshall, Rutherford gostava de dizer que ele foi o primeiro alquimista bem-sucedido. Nas experiências que fez nesta sala, que continua radioativa até hoje, ele transformou átomos de nitrogênio em oxigênio. E a ciência, mais tarde, viria a demonstrar que o velho sonho dos alquimistas de transformar metais menos nobres em ouro era possível. Pelo menos em teoria. Só que a transmutação ocorre a energias milhões de vezes maiores do que eram capazes de produzir os caldeirões dos alquimistas. São as energias da física nuclear.